Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! A gente tá triste, a gente perdeu. Essa edição é especial porque temos a tropa inteira pra responder as perguntas. E o nosso PEN RESPONDE pós-final, que querendo ou não, acho que tem um gosto ruim, né? Porque foi o QUASE. Muita gente tava comentando que talvez fosse melhor a gente ter sido estompado porque não ficaria com o gosto ruim do QUASE, né? Acho que tem um certo sentido essa frase. Mas, por outro lado, a gente chegou longe. E a primeira pergunta é... Esta vez, foi diferente. Obrigada. Mas, ainda, não foi suficiente. O que perdemos nesta final? Adaptação? Preparação? Decision-making? Ou, em-game, jogador, jogador? O que você acha que foi o maior problema? Por que chegamos tão perto e ainda não conseguimos levar pra casa? Por duas semanas, nós preparamos para trocar coisas. E, depois, não conseguimos usar, claro, na final. Acho que isso vai ser um ponto grande. E não perder ou ganhar. Porque nós pudemos dar o que muda para o jogo. Foi um erro. Mas acho que isso é outro ponto, né? Não é tanto relacionado ao porquê a gente não conseguiu, no final das contas, ganhar, né? Ah, eu não sei dizer, não. Um ponto específico. Acho que foi um mix de tudo, assim, um pouco de cada coisa. Bom, eu posso perguntar cada ponto separadamente. Isso faz isso mais fácil. Nós pensamos que faltamos adaptação durante a série? Cara, eu... É o Capitão mesmo, só ele fala hoje. Uma coisa que a gente tava conversando bastante... Depois da última série contra a Laud, né? Que eu comentei lá do apagão e tal. Sim. Era a gente não deixar isso acontecer de novo, né? E a gente tentar entender o porquê que isso acontecia. E a gente sentia que muito disso acontecia. Porque a gente se perdia um pouco no que a gente deveria adaptar. A gente mudava tudo e dava muito errado. Ao invés de, tipo, esse ponto aqui talvez tenha sido um problema. Vamos adaptar levemente, vamos mudar. E eu acho que dessa série, pelo menos, eu sinto que a gente fez isso bem. No primeiro jogo, a gente teve um jogo esquisitinho. Mas a gente não mudou totalmente a estrutura. A gente continuou dando prioridade pro Maokai, que era um ponto forte nosso. A gente não afobou e falou, mano, vamos largar Maokai de mão. Maokai ruim, a gente ficou muito slow. A gente não pensou dessa forma. A gente conseguiu adaptar um pick ou outro pra mudar um pouco a estrutura. Mas continuar com o draft da forma que a gente queria usar. Então eu acho que a adaptação, no geral, foi bom. Apesar de eu achar que nos últimos jogos foi um pouco pior do que nos primeiros, hein? Como esse é o último pen-responde do Split, não tem problema virar um podcast. Então eu já vou fugir da pergunta principal, já que você mencionou o primeiro jogo. Porque me veio na cabeça aquele barão que a gente fez, né? Por que a gente decidiu fazer aquele barão no primeiro jogo? Foi meio que um desespero? Foi do nada? Parecia ser uma calboa? Aquele barão, eu lembro que, tipo, esse primeiro jogo, a nossa comp, ela lutava muito meio objetivo, mas ela não era tão proativa durante o jogo. A gente tinha meio que esperar dragão, barão, pra poder lutar. E a gente tava com aquele sentimento meio sufocado no jogo. Porque quando você joga com o comp, assim, você tem que estar lutando no objetivo. E acabou que a gente criou um dragão, porque acho que a gente tava um pouco tempo atrás, sei lá. Daí a gente tava sentindo que a gente tava fazendo nada. A gente sentiu que a gente tava forte, a gente tava muito forte, a gente não tava forte, mas a gente não conseguia fazer nada. Aí a gente viu um momento de poder fazer o barão. Depois do jogo a gente viu que não era uma cal ruim, a gente podia ter investido mais pra pegar aquele barão. Uhum. Então eu não acho que foi uma cal totalmente errada, mas o jeito que a gente fez não foi o melhor possível. E o motivo da gente fazer foi porque a gente ficava num bom momento e eu acho que poderia dar bom. Se a gente controlasse um pouquinho melhor. Sim. O problema é que, tipo, a gente podia dar alto scale, assim, se a gente for falar de campeões e tal. Só que, tipo, a gente não tinha muito mecanismo pra fazer situações. Então, tipo, como o jogo tava acontecendo? A Hexhyper, ela tá muito forte e ela ganhava do Jax na side ainda. E o Azir puxar a orelha só na side é super normal, ainda mais que ele tinha ali sim, né? Então eles ficavam puxando o mapa inteiro. Por mais que a gente dava alto scale e talvez se juntasse uma fight assim com esse que a gente ganharia, não acontecia, entendeu? Porque eles sempre que escolhiam a aproximação. Porque eles sempre tinham tempo, eles sempre tinham controle das waves. Então por isso que a gente sentiu que naquele momento ali poderia ser um bom momento pra hitar Barron. E se a gente pega o Barron, o jogo muda completamente. Foi um momento que a gente teve tempo pra hitar, que a gente tinha as condições. Acho que era uma... Era uma cal justa, mano. Acho que era uma cal justa. E aí você vê, tipo, a composição dos dois times. Você vê que os caras tendem sim, a gente tem mal-cai. Então a team fight é pra ser boa pra gente. Essa é... Essa seria difícil pra mim incluir Wizer e Kuri, porque eu não tenho qualquer perguntas individuais. Então eu só tenho perguntas de grupo. Então se vocês querem dizer algo, se você quiser dizer algo, ok? Para você, Jero, também. Se você quiser dizer algo. Porque os caras estão respondendo em português, então... Mas você entende, eu sei que você entende. Esse cara fala português. Sim, melhor do que eu. Nós estávamos planejando jogar os jogos no red-side? E com as mesmas bandas? Qual foi a maior vantagem que vocês viram no red-side? Para nós, nós sentimos que o red-side era uma vantagem. Porque os solid-laners era um grande ponto. Nós não podíamos ver uma vantagem clara no blue. Para nossos piques. Para ser honestos, Loud estava vendo que o blue-side, para eles, era melhor também. Então foi meio que a mão de mão. E cada equipe toma o lado que eles querem. E para mim, nós podíamos, claro, adaptar um pouco melhor no game 4, no game 5. Para mim, nós deveríamos ganhar uma banda, talvez. E mudar um pouco o draft. Mas nós todos concordamos que se nós não tocamos as bandas, mas tocamos nossos piques. E fazer a composição melhor. Ou fazer o valor comp melhor. Nós poderíamos ganhar. Então, essa foi a razão por que nós não mudamos as bandas. Porque quando você muda as bandas, você pode, basicamente, mudar o whole game. Com pequenos ajustamentos, nós deveríamos ganhar. Mas nós mudamos no game 4, no draft. E no game 5, pode ser um pouco melhor também. Bom, já que todos vocês estão aqui. Jero e Sarkis. Podemos dizer para as pessoas em casa. Qual é o seu trabalho, essencialmente? Qual é a diferença entre Jero e Sarkis? Qual é a diferença? Eu meio que me ajuda em todas as coisas. Mas nós comprometemos como equipe, na verdade. Então, quando falamos sobre o draft, eu, Jero e toda a equipe, nós concordamos com as nossas piques. Então, é meio que uma coisa de equipe. Eu quero dizer, mais especificamente. Vocês têm o mesmo trabalho? Você diria isso? Eu acho que não. Para mim, meu trabalho é um pouco aprender mais. Do que decidir coisas agora. É o meu primeiro split. Meu foco é ajudar os jogadores e Jero. fazer decisões. Se ele não está 100% confortável com isso, eu vou dar mais opções, mais informações, mais informações sobre o que eles têm, o que eles podem responder para nós no draft. Se nós perdemos um pique, se nós tivermos um pique muito bom que não vimos. Então, é só isso. Ok. Então, essa próxima pergunta é a mais difícil, eu acredito. Foi enviado por Pixning. E, claro, ele quer saber... Tem um rumor que o Titã não queria jogar Kalista. Então, é isso verdade? Se é verdade ou não. Quem foi responsável pelo pique e por que? Nós tivemos a responsabilidade pelo pique, por certeza. Todos em nosso time acreditam que o pique foi bom para toda a estrutura do draft. Então, nós tivemos um pouco como equipe quando eles escolheram o Jax, porque nós tivemos algumas decisões sobre o draft que nós fazíamos, e eles escolheram o Jax primeiro pique, e depois, nós deveríamos mudar. Claro que não é só o Jero, é eu e o Jero. E eu estava me sentindo um pouco utilizado no jogo. que eu estou jogando contra Poppi, Thalia e Jax. Sim, no quarto jogo foi muito difícil. Sim, no quarto jogo foi muito difícil. E no quinto jogo também é difícil. Então... O sentimento que eu estou me sentindo é que nós não esperamos o primeiro pique Jax no quinto jogo. Não esperava. Honestamente, Kalista é muito forte. Então, talvez, ele faz um pouco mais sentido se nós estamos falando de não esperar Jax no último jogo como primeiro pique. Às vezes as pessoas falam, ah, era só ter banido Jax. Tipo... Era difícil pegar Jax no primeiro pique. Se a gente banir Jax, a gente tem que banir outro pique. Aí você tem que dropar dois vans. Tipo, draft não é fácil, tá ligado? Tipo, ah, o cara joga disso e banha isso. Tipo, não. Porque isso libera outras coisas, tá ligado? Era meio que nosso plano também voltar de Jax, tá ligado? Só que eles pegaram primeiro. É por isso que esse é um espaço importante para vocês explicarem para os fãs como é que não é tão fácil banir Jax. Na minha opinião, eu concordo com eles nessa parte. Eu realmente sinto que Jax foi uma boa banira. Bem, ok. Então, Kuri e Titan. Mesmo que vocês não ganaram o final, isso foi uma boa equipe. E como é que a final game jogou para a PENGAMING? Como é que foi? Com a crowd, com a fãs, e tudo mais. Como é que foi? Desculpa, Kuri. Você não está falando muito. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Como é que foi? Então, é o primeiro campeão. Então, eu acho que é um campeão. Eu acho que é um campeão. O dia, o Christian estava triste. Eu vou jogar. Ela é foda de ver ele na cadeira. Foi triste. Foi triste. Respondendo a pergunta, como foi jogar pela PENGAMING ao final. Sempre gostei muito de estar com a torcida. Geralmente, os times que eu joguei quase nunca tiveram muita torcida com a PENGAMING. Foi uma parada muito diferente. É uma experiência que eu nunca tive. Então, como é algo novo, eu fico muito feliz de ter sido recebido dessa forma. Esperava muito ter devolvido todo o show deles. De verdade. Quando a gente estava 2-1, eu senti que, tipo, no Battle Watch, a gente só ia ganhar. Não tinha mais como perder. Eu olhei assim pro jiqueiro também. Falei, mano, mais um, tá ligado? Vai dar certo dessa vez. Falei com o Kaká também, mas, felizmente, não deu. Pelo menos, nós saímos 3-2, galera. Exato. Seguindo a lógica, o próximo. A não ser que vire MD7. Próximo 3-3. É que eu não sei se isso é bom pros fãs, né? Porque, antigamente, eles falavam que não existia expectativa dessa vez. Eles criaram mais expectativa. É, então, doeu talvez mais, né? Nós perdemos, tá ligado? É, então. Nós perdemos juntos. Então, é... É complicado. O que vocês fizeram depois da final? Vocês vieram aqui? Tinha muitos fãs aqui, então, a respeito a eles mesmo, que todo mundo estivesse triste, né? A gente veio, e conversou com eles, tirou foto com eles. A gente subiu também, conversou sobre as coisas que aconteceu no jogo e também sobre os drafts. Querem ou não, dessa vez, eles entenderam muito mais assim, né? A questão de, tipo, a gente tentou muito mais... É, teve que ter no jogo, né? Acho que foi a principal diferença. Esse foi o meu sentimento. Eu não sei como foi das últimas vezes com eles, mas é dessa vez, como minha primeira experiência, eu senti isso vindo deles, tá ligado? Foi da hora, mano. Foi. Recebi eles assim, quase. Nossa, é. Foi triste, mas tudo bem, porque em algum momento vai ser feliz. E todas essas tristezas vão compensar pra quando o momento feliz vier, vai ser muito feliz. Eu não quero perguntar algumas perguntas boas, então eu vou esquecer direto ao... porque esse é basicamente o último vídeo de nós conversarmos com vocês, até o segundo split. Vamos ir individualmente. Se tem alguma coisa que vocês gostariam para os fãs, vamos começar com o Kaká. Sabia que ia ser... Complicado, né? Tipo... Diferente das outras, eu senti... Foi bem close, né? Foi por pouco. E isso, ao mesmo tempo, me frustrou bastante, porque eu senti que se eu tivesse jogado um pouco melhor assim, tivesse, sei lá, 10% mais, jogado alguns momentos certos, eu senti que... Não que nas outras finais eu não tenha errado, mas eu senti que nas outras finais foi muito... ou foi stomp, ou foi... É, sabe? Mas essa final agora eu senti qualquer coisa que poderia mudar a série, então eu fiquei com isso na cabeça um tempo e... Eu não queria ter que falar isso, eu queria falar que a gente ganhou e hoje eu estava me sentindo muito bem. Você queria não estar gravando esse vídeo e indo para a China. Sinceramente, sim. Então... Eu fiquei muito feliz de jogar com o pessoal aqui essa final. Mesmo com os resultados que a gente não espera, que a gente não quer. Tem sempre tanto a cena, eu tenho certeza que vocês vão estar tossendo nos clientes que vêm também. Então eu só tenho a agradecer. Para o pano e para os jogadores, os dois lados eu quero... Para esse momento, não ficar na Liga. E eu só quero ver o que eles podem fazer mais. Porque... Para a próxima vez, eu acho que vai ser um bom momento para o passo. Isso me sentiu muito triste porque as pessoas me perguntam como você se sente de perder? Você sabe, é difícil perder, mas, ao mesmo tempo, o que mais difícil é mais, é que eu realmente queria vocês ganhar. Porque nós estamos tão perto, cada vez mais, e ainda não conseguimos. Mesmo 4 ou 5 jogos, certo? Sim. Os pontos ganhados. E as pessoas começam a perguntar, nós precisamos mudar a linha, vamos mudar alguém. Não, nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos mudar ninguém. Nós conseguimos fazer isso. praticamente, cada vez. É por isso que é tão frustrante, sabe? Porque eu realmente gosto de vocês, e eu realmente quero que vocês ganharem. Dinqueiro, Titã, Curi, Weiser, vocês querem dizer algo? Desculpa, porque eu esqueci de dizer. Não, é legal. Eu pensei que era o último. Vocês querem dizer algo para os fãs? É... Essa derrota foi bem dolorosa, pra ser sincero. Depois eu fui ver os comentários, tava ouvindo muita gente falando que, tudo bem, tá ligado? Porque a gente tentou pelo menos, etc. Só que, pra mim, assim, pra gente que tá aqui nessa luta, já tem um tempo, e a gente tá chegando perto várias vezes. Por mais que dessa vez, possa ter sido diferente, não vou falar que não. Ainda assim, não foi o suficiente. então, no momento ali, pra mim, acho que talvez foi mais dolorosa do que as outras, porque eu senti que, mesmo a gente tendo um desempenho bom, ainda não foi o suficiente. Então, fiquei bem frustrado. Mas, de qualquer forma, eu tenho muito a agradecer a torcida, eles tão sempre confiando muito na gente. Muito obrigado pela torcida, e a gente vai continuar na luta, com toda certeza. Awww. Sempre falo isso, né? Quando eu escolhi a... a penha da line, que tipo, eu acreditava que eu ia ser campeão no bagulho, tá ligado? Porque, durante muito tempo assim, depois que eu fui campeão a última vez, em 2022, eu não encontrava mais a... tipo, o caminho assim, pra ganhar as paradas, tá ligado? E aqui eu encontrei, reencontrei de novo os bagulhos. Como player assim, tipo, obviamente eu devo muito ao giro, né? Pelo que eu me tornei assim, no split, acho que foi uma vitória pra mim. Pelo pequeno detalhe assim, que cada um cresceu nesse split, eu acho que todo mundo deveria estar orgulhoso do que a gente conseguiu fazer até o momento. Eu senti que todo mundo fez o que podia fazer ali, no momento, pra ganhar, e só não foi o suficiente, véi. Então, eu espero que vocês continuem fazendo o show daí, que uma hora a gente consegue trazer essa felicidade pra vocês, Christian Tomate. Wizer, você tem uma mensagem? minha equipe já disse muitos bons mensagens. Então, eu só quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, até o final, e, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, para a próxima vez, é o que eu quero dizer. ok, Kuri. Se você quiser dizer nisso, se você quer dizer nisso porque afirma é uma mensagem para os fans, e a verão que você fica queijo, se você quer dizer nisso, você pode fazer nisso, e aí, é o tempo para os fans. É o tempo para os fans. E eu acho dificuldade do time. Eu estava indo até a minha vida, mas eu estava esperando. Eu estava ficando muito bem. Eu estava muito cansado, mas eu aprendi muito. Eu gostaria de ajudar vocês. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu gostaria muito de agradecer. Você é o melhor Kuri no final. Sim, você merece. Nós vamos ganhar, Kuri. Eu também sinto que ainda não sou eu, tipo assim, o Sikes, que eu gostaria de ser. Então acho que eu preciso de um pouquinho de tempo pra poder colocar um pouco mais no meu trabalho, influenciar um pouco mais. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito de novo pro meu time, todos os fãs da PEN. Embora a gente tenha perdido tantas vezes, vai chegar o nosso momento e eu tenho certeza que ele vai chegar e a gente vai ganhar. Então sei que é difícil de pedir paciência, mas eu confio muito nesse time, coloquei muito em mim e no dinheiro que a gente vai ganhar. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Eu não vou fazer o encerramento padrão que a gente sempre faz. Se eu tiver o espaço de dar uma mensagem também, eu, como fã falando, gostaria muito. A história dessa line-up não vai terminar em derrota, eu tenho certeza. Então eu, como fã, espero muito que a gente volte mais forte no segundo split. A gente bateu na trave, mas a gente jogou. E não é só uma opinião nossa, né? A opinião da comunidade inteira. Foi uma final muito emocionante, foi uma final bizarramente legal de assistir. Terminou pra nós com gosto ruim, mas é o que os meninos falaram, isso é da competição. Sempre um time vai ficar triste e o outro vai ficar destruído. Mas, como vocês sabem, vocês são a melhor torcida do mundo. Então mandem muito amor nos comentários desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. e a gente se vê no penresponde no próximo split. Até. Tchau. Tchau. Tchau.